Olá, nós estamos de volta agora com o segundo bloco do UFSC Entrevista. No programa de hoje nós estamos falando um pouco mais sobre a doação de sangue. E para falar sobre isso, nós estamos aqui com a Rosane Maia Rodrigues, que é assistente social do Emosc, e a Bianca Schmidt, que é a gerente administrativa do Emosc. E agora, nesse segundo bloco, nós estamos trazendo as dúvidas que o público tem sobre a doação de sangue. O que eu preciso fazer para doar sangue? Para ser um doador de sangue, você tem que ser uma pessoa saudável, desde 16 a 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, e levar até o Emoscentro um documento oficial com foto. E o nosso atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h15 às 18h30, inclusive em horário de almoço, e o primeiro sábado de cada mês, das 8h às 12h30. O Emosc fica na Avenida Otangama Dessa, na Praça Dom Pedro I. E você pode também obter algumas informações no site do Emosc, www.emosc.org.br. A princípio seria isso. Quais são as restrições para a doação de sangue? Então, quais são as restrições? É o contrário daquilo que a gente já falou anteriormente. Uma pessoa que usa drogas, por exemplo, não pode ser, um usuário de drogas não pode ser um doador de sangue, pessoas que não cuidam da sua saúde, ou que a questão de ter relações sexuais sem preservativos, com diversos parceiros, não pode. Uma pessoa que tem algum problema grave de saúde, por exemplo, quem tem problema grave de saúde não pode doar. Mas quem tem pressão alta, por exemplo, claro, é um problema que pode levar a uma situação grave, mas dependendo do medicamento ela vai poder doar. Então, há situações que precisam ser analisadas por uma triagem, por uma entrevista. E isso faz parte do processo do ciclo do sangue. Eu gostaria de saber se uma pessoa com 62 anos pode ser doador de sangue? Sim. Bom, se ela nunca doou sangue, aí não, porque a primeira vez tem que ser até os 60 anos de idade. Mas se tem 62 e já é um doador, pode continuar doando até 69 anos, 11 meses e 29 dias. Quais são os benefícios de ser um doador de sangue? Então, o maior benefício é você saber que está contribuindo para a saúde da população, da sociedade que você vive. A doação de sangue, ela deve ser um ato altruísta, de solidariedade, de cidadania. Todos temos direitos e deveres. É claro, ninguém é obrigado a doar sangue, mas no momento de necessidade, a gente tem o sangue porque alguém fez esse ato de solidariedade. É possível uma mãe fazer a doação de uma medula óssea? Sim. Para ser um doador de medula óssea, você tem que ter de 18 a 54 anos. E qualquer pessoa, desde que esteja dentro dessa faixa etária, que seja uma pessoa saudável, que não tenha problemas graves de saúde hepática ou de coração, por exemplo, pode ser um candidato à doação de medula óssea. E isso para casos de doação halogênica. No caso de um paciente que você não conhece, por exemplo. E para um paciente, um familiar, até o terceiro grau, qualquer pessoa pode, qualquer um desses familiares pode se candidatar à doação. Independente de peso, de idade, desde recém-nascido até uma pessoa idosa. Mas o procedimento é diferenciado, né? Tem que ter uma requisição médica, um encaminhamento do médico assistente do paciente. Pois é, até isso que eu queria saber. Como é que é o procedimento da doação da medula óssea? A pessoa tem que ir muito tempo antes? Ela tem que fazer algum exame? Então, nós temos disponível no Emosc um folder que é importante, né? As pessoas que se interessarem pela questão da doação de medula óssea, terem bastante informação antes. Porque não é simplesmente coletar uma amostra de 5 ml, por exemplo, e estar cadastrado, né? Porque a gente vai fazer o exame de HLA, que é Antígeno Leucocitário Humano. E esse resultado é encaminhado para o Redome, que é o Registro Geral de Doadores de Medula Óssea, que fica no Inca, no Rio de Janeiro. É um processo... Para a pessoa se candidatar, é simples, né? Mas, depois, para o transplante, realmente, a doação de medula óssea, é um processo bastante complexo que a pessoa tem que realmente saber qual é a possibilidade, como que isso vai acontecer, se acontecer, por quê? Na verdade, nós precisamos melhorar o nosso cadastro de candidatos à doação de medula óssea, porque a gente precisa de 100 mil brasileiros para conseguirmos um doador de medula óssea, entre não aparentados. Já o percentual entre familiares, até terceiro grau, é de 25%, 30%. É mais fácil. Mas, depois, se você for realmente considerado, tem que ter o HLA idêntico do paciente, então você vai ser chamado pelo hemocentro que foi feita a coleta da amostra para a medula. Vamos coletar a segunda amostra e o confirmatório, muitas vezes, se dá pela terceira amostra. E se for, então, realmente o mesmo HLA, esse doador... Há duas formas de se coletar a medula óssea. Uma é através da máquina que se utiliza, no caso da doação de plaquetas, por a férise, mas a pessoa recebe um medicamento cinco dias antes, a cada 12 horas, ela recebe um medicamento. Esse medicamento vai fazer com que o sistema... a medula óssea dela produz as células-mãe que fiquem no sistema circulatório. Então, como se fosse uma doação de sangue, com essa máquina, só que ao invés de uma hora e pouco, que é no caso das plaquetas, você vai ficar de quatro a cinco horas atrelado à máquina. Existe uma outra forma também. Esse tipo de coleta de medula nós realizamos aqui em Florianópolis. O hemócio que faz isso. Mas a doação por punção nos ossos da bacia, que é o osso chato que fabrica, os ossos chatos que fabricam a medula óssea, então, esse procedimento, o doador tem que ir até o serviço de transplante onde o paciente está, se faz no centro cirúrgico e com anestesia. Digamos que a pessoa já doou uma vez a medula. Ela pode doar outras vezes? Pode, ela pode doar porque a medula se reproduz rapidamente. Assim como as plaquetas, por exemplo, você pode doar até 24 vezes ao ano. Claro que é muito difícil a gente conseguir um doador de medula óssea, mas nós temos um doador aqui em Santa Catarina que já fez duas doações de medula. E agora uma pergunta, até mais para a Beatriz, a distribuição da medula óssea acontece também do mesmo jeito como a do sangue, não? Não, é diferente. É diferente. Na verdade, os doadores de os pacientes que precisam também estão numa lista e a compatibilidade é muito mais difícil. Então, o INCA gerencia essa parte do transplante. Aí a gente chama de transplante, não transfusão. É diferente do sangue. Então, a gente vai ficando por aqui nesse segundo bloco, mas não deixe de nos acompanhar no próximo bloco. Transcrição e Legendas Pedro Negri